A Rádio Paulo Freire apresenta Sessão Kids Muita alegria, brinco todo dia pra valer Vou brincar, eu quero ver Na rua, na praça, no portão Em cima da árvore ou no chão Um canto e jogo, com muita alegria Brinco todo dia com você Vou brincar, eu quero ver Se faz sol eu corro no parquinho Se chover eu faço um desenhinho Sempre há ruim um jeito de fazer filia Brinco todo dia pra valer Brincar, eu quero ver Roda, pique, som de pés no chão De bola, peteca, de peão Sempre empolgado, com muita alegria Brinco todo dia com você Vivendo e cantando A graça da vida É seguir brincando e aprender Rádio Paulo Freire A rádio que fazemos juntos Oi pessoal, a sessão Kids da Rádio Universitária Paulo Freire começou Eu sou Larissa Corrêa, estudante de comunicação da UFPE E nós acabamos de ouvir a música Brincar Interpretada por Jácara Elvis O programa de hoje é especial Em comemoração ao dia das crianças que está chegando Hoje vamos conhecer alguns direitos e deveres da criança E um dos direitos que toda criança tem é de brincar Em casa, na escola, sozinho, com os pais ou com os amigos A gente sempre aprende brincando E pra saber de outros direitos das crianças Vamos ouvir Fafá, do canal Fafá Conta O dia das crianças está chegando E eu vou contar pra vocês Dez direitos das crianças Eu encontrei aqui, no livro dos grandes direitos das crianças De Hiro Kavahara e Marcelo Lourenço Publicado pela Panda Books 1. Toda criança tem o direito de receber um número ilimitado De beijinhos, cafunés e abraços Sem a necessidade de um motivo pra isso 2. É direito de toda criança ser amiga de qualquer tipo de bicho Seja peludo, escamoso, penoso, fantasioso ou gigantoso 3. Toda criança tem o direito de brincar de faz de conta Não valendo as leis dos homens Da física, da matemática Ou das coisas que ninguém consegue explicar 4. É direito de toda criança Ter um lugar quentinho e seguro pra dormir Ter um espaço à mesa sempre que tiver fome E de um local limpinho pra tomar banho e fazer xixi 5. Toda criança tem o direito de ser protegida como uma criança De brincar como uma criança De estudar como uma criança De comer como uma criança E de descansar como uma criança 6. Toda criança tem o direito de sujar a roupa O rosto e o tapete da sala Sempre que brincar de maneira saudável Desde que tome um banho depois E ajude a arrumar o lugar 7. Toda criança tem o direito de escutar a sua história preferida Um número sem fim de vezes Contadas por aquele de quem ela mais gosta Sendo que essa pessoa tem o dever de ler a história Como se fosse pela primeira vez 8. É direito de toda criança Ser tratada com atenção e carinho dobrado Toda vez que estiver doente Com dor de barriga Com gripe Ou quando sentir Um vaziozinho no coração 9. Toda criança Nasce com os direitos iguais Não importa a cor da sua pele A língua que ela fale Se é rica ou pobre Se é a mais velha A caçulinha ou a do meio Gostou? Pois aqui no livro tem mais 30 Sim, porque as crianças Têm muitos direitos Inclusive 10. É direito De toda criança Ser muito feliz E agora que você já sabe Que toda criança tem direito De ter um lugar para dormir Comer e brincar Vamos ouvir Toda criança tem direitos De Belinha a Ovelhinha Composta por Verônica Firmino Toda criança tem o direito de bem viver Sem preconceito de raça De criança ou de cor Direito de ser livre Ter um homem e uma nação De ser protegida Pra crescer Ser um bom cidadão Direitos da criança Vamos todos defender Se assim fizermos Todo mundo vamos ter Direitos da criança Vamos todos defender Se assim fizermos Todo mundo vamos ter Toda criança tem O direito de ter uma família Temora de amor Respeito e educação Direito à saúde Ao lazer e alimentação Se for especial Se for especial Mais cuidado e compreensão Direitos da criança Vamos todos defender Se assim fizermos Todo mundo vamos ter Direitos da criança Vamos todos defender Se assim fizermos Se assim fizermos Todo mundo vamos ter Toda criança tem O direito de não trabalhar Não pode ser explorada Oprimida ou usada Mas pode aprender A viver a solidariedade Semear a paz Pra acolher a fraternidade Direitos da criança Vamos todos defender Se assim fizermos Novo mundo vamos ter Direitos da criança Vamos todos defender Vamos todos defender Se assim fizermos Novo mundo vamos ter Todas as pessoas São amadas por Deus E todos tem o direito De viver e ser feliz Mas as crianças Precisam de mais cuidado E atenção Salvem as crianças Rádio Paulo Freire A rádio que fazemos juntos Nós ouvimos Toda criança tem direitos De belinha a ovelhinha Composição de Verônica Firmino Os direitos da criança Que ouvimos na música Estão no estatuto da criança E do adolescente O estatuto é um conjunto De leis Que servem pra garantir Que toda criança Seja protegida E cresça de forma saudável E todas as crianças Têm os mesmos direitos Viu? As brancas Ou negras Ricas e pobres E até as crianças Com necessidades específicas Você ouve agora Normal é ser diferente Interpretada por grandes Pequeninos Composta por Jair Oliveira De novo! De novo! Tão legal Ó minha gente Perceber Que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor De toda raça Toda crença Toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada É que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente Ou muito diferente Todos tem o que aprender E o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito De viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Sei também Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos E de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa verdadeira amizade Tão legal Ó minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda coisa Toda raça, toda crença Toda graça amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa Gorda, magra Mas o que me agrada É que um amigo A gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente Ou muito diferente Todos tem o que aprender E o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito De viver e sonhar Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Eu também Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Não, não Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Que não Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Não importa se você é diferente de mim Eu gosto de você mesmo assim É isso aí Que não! Você é meu amigo Mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, caraca o cabelo Eu gosto muito de você Eu tenho amigos de Deus Rádio Paulo Freire A rádio que fazemos juntos Nós ouvimos Normal é ser diferente Interpretada por grandes e pequeninos Composta por Jair Oliveira Você está acompanhando a Sessão Kids Da Rádio Universitária Paulo Freire Conta pra gente o que você está achando do programa É só mandar sua mensagem nas nossas redes sociais Procure por Rádio Universitária Paulo Freire No Instagram, Twitter ou Facebook É claro que você pode pedir ajuda de um adulto Pra fazer isso se precisar, tá? O tema do programa de hoje É Direitos e Deveres das Crianças E é hora da história Vamos ouvir a história de Malala A menina que lutou pelo direito de estudar Quem conta essa história pra gente é a Fafá Do canal Fafá Conta A história vai começar Era uma vez Era não, ainda é Porque essa história ainda não acabou É a história de uma menina que ama a escola O nome dela é Malala Yousafzai Ela nasceu no Paquistão No dia 12 de julho de 1997 Num casebre Em frente a uma escola Que pertencia ao seu pai Ela herdou o sobrenome Yousafzai do pai Pra gente parece algo comum, né? Mas no Paquistão Filhos homens é que tem predileção Se nasce uma menina Ela não é sequer anunciada São criadas pra se casarem cedo E adotar o nome do marido Raramente são registradas Oficialmente, nem existem Malala não conheceu essa distinção Ela e o pai tem uma relação especial Zieldinho, o pai da menina É um homem justo e deu à filha os mesmos direitos Dados aos filhos Na escola, Malala era a mais sabida A mais valente, a mais falante Discursava como gente grande Era a mais sorridente e também a mais confiante Ia muito bem nas provas Isso tudo quem contou foram as próprias amigas da Malala Ela aprendeu a amar os livros desde pequena Mas a sua vida mudou Quando algo aconteceu no lugar onde ela morava Esse lugar se chama Vale do Swat, no Paquistão Uma região muito linda com montanhas gigantes Rios, campos verdejantes e neve no inverno Uma terra que já foi habitada por reis e rainhas Príncipes e princesas Como nos contos de fadas Quando a Malala estava prestes a fazer dez anos Ou seja, em 2007 Um grupo de homens armados e muito malvados Piores que o Lobo Mau A madrasta da Cinderela E a bruxa da história de Uai Maria Juntos Passou a controlar o vale O nome desse grupo era Talibã Ah, daí a coisa ficou feia Chata e triste Porque os Talibãs proibiram as mulheres de sair de casa sozinhas As meninas de estudar E destruíram escolas no Vale do Swat Por um tempo Malala e suas amigas conseguiram ir a escola escondidas Como todas as meninas por lá usam véus para se cobrirem Os véus também serviam para esconder seus livros Assim, ninguém percebia que elas iam para a escola Com 11 anos, fez sua primeira aparição pública num discurso E questionou como o Talibã se atrevia a lhe tirar o direito à educação Achando isso tudo muito injusto Começou a escrever um blog num site muito famoso na internet No blog, ela contava tudo de horrível que estava acontecendo no Vale do Swat Por um tempo, ninguém podia saber que era ela quem escrevia o blog Afinal, os Talibãs ficariam furiosos Então, ela usou um pseudônimo Um nome falso E aí ninguém sabia que ela era ela Depois de passar da guerra O mundo finalmente soube quem era a menina por trás do blog E Malala ficou famosa Só que um tempo depois Os Talibãs ainda não tinham esquecido da Malala E pararam o ônibus da escola em que ela estava E, bom, os homens estavam armados e acertaram a cabeça da menina Ela foi pro hospital e não morreu Muita gente torceu pela recuperação de Malala E ela melhorou mais rápido do que esperado Cinco meses depois do ocorrido, ela já estava de volta às aulas Mas agora num outro país Malala ganhou muitos prêmios E com 17 anos tornou-se a pessoa mais jovem A receber o prêmio Nobel da Paz Malala agora vai pra faculdade Ela falou certa vez que já quis ser advogada Médica, mecânica e consertar carros Artista e às vezes Quer ser política e trabalhar como primeira ministra do Paquistão Dedicada e estudiosa como é Malala poderá ser Você ouviu a história da Malala Contada por Fafá, do canal Fafá Conta A história da menina que lutou pelo direito de estudar Nenhuma criança pode sofrer nenhum tipo de violência Nem física, nem psicológica Muito menos trabalhar As crianças têm direito de brincar, estudar De viver com a família, de sangue ou adotiva De viver em comunidade Vamos ouvir agora Motivos para Sorrir Interpretada por Érica Maria E Maria Gomes E composta por Valéria Rodrigues Érica Maria e Dani Daniele Eu vim ao mundo para ser protegida Contra todos os perigos da vida Um nome e uma casa para morar E se doente alguém pra me cuidar Não pode faltar Eu me alimentar Não pode faltar Escola pra estudar Não podem faltar Motivos para sorrir Não podem faltar Caminhos para seguir Vou perguntar Vou perguntar para poder aprender Quando for grande escolher o que fazer Sou diferente, tente me entender Eu peço respeito para poder crescer Não pode faltar brinquedo para brincar Não pode faltar histórias para escutar Não pode faltar carinho e atenção Um mundo de magia e muita diversão Não pode faltar brinquedo para brincar Não pode faltar histórias para escutar Não pode faltar carinho e atenção Um mundo de magia e muita diversão Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos Você ouviu Motivos para Sorrir Interpretada por Érica Maria e Maria Gomes É dever de toda a sociedade cuidar Para que as crianças tenham muitos motivos para sorrir E as crianças também têm deveres, viu? As crianças devem respeitar os pais e responsáveis E os professores Também devem respeitar o próximo e todas as diferenças Vamos ouvir Direito da Criança de Paulinho Sá Toda criança tem Direito de Estudar Toda criança tem Direito de Estudar E pra escola e aos professores Amar e respeitar E pra escola e aos professores Amar e respeitar Toda criança tem Direito de Se Alimentar Toda criança tem Direito de Se Alimentar Comer no Almoço Comer no Café No Lanche e no Jantar Comer no Almoço Comer no Café No Lanche e no Jantar Toda criança tem Direito de Brincar Toda criança tem Direito de Brincar Te joga bola, te pula a corda, correr pra lá e pra cá Te joga bola, te pula a corda, correr pra lá e pra cá Toda criança tem Direito de Amar Toda criança tem Direito de Amar Amar os Amigos, a Natureza e a Família Amar os Amigos, a Natureza e a Família Todo adulto tem O dever de Respeitar Todo adulto tem O dever de Respeitar Toda criança, de toda cor, crença e raça Toda criança, de toda cor, crença e raça Nós precisamos conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente Ir pra escola e as professores Amar e respeitar Comer no Almoço Comer no Café No Lanche e no Jantar Te joga bola, te pula a corda Correr pra lá e pra cá Amar os Amigos, a Natureza E a Família Toda criança, de toda cor, crença e raça Ir pra escola e as professores Amar e respeitar Comer no Almoço Comer no Café No Lanche e no Jantar Te joga bola, te pula a corda Correr pra lá e pra cá Amar os Amigos, a Natureza E a Família Rádio Paulo Freire A rádio que fazemos juntos Essa foi Direito da Criança de Paulinho Sá Também é dever das crianças cuidar do meio ambiente, viu? Não jogar lixo no chão e limpar toda a bagunça depois da brincadeira Bom, a sessão Kids de hoje está terminando O programa foi produzido e apresentado por mim, Larissa Correia, estudante de comunicação da UFPE Com trabalhos técnicos de Beatriz Jatobá e Danilo Supervisão de Catarina Paulônio Nas redes sociais, Adriele Hermogenes A música tema desse programa é o Culele Beat de Doug Maxwell Você ouve agora Leãozinho de Caetano Veloso Tchau pessoal, até a próxima e feliz dia das crianças Palavra Pondada 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 Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando o meu olhar como um milhão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe adora a pele ao mel Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver a entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando o meu olhar como um milhão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe adora a pele ao mel Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver a entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de te ver a entrar no mar Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Treze horas e vinte e nove minutos ZY77